Mais um vídeo no canal Família Alves, solta a vinheta! Galera, já estamos agora na casa da Sofia, saindo da casa da Jéssica e viemos pra casa da Sofia. E elas tão aí jogando o que? Toca live. Toca live. Rotina da noite agora, gente. Não tá dando pra ver, tá refletindo assim. Tá muito claro. Mas tá funcionando direito. Isso! Não, é porque eu desisto, mas eu só quero sorrir. As meninas tomaram banho aqui na casa da Sofia, gente. Tava muito calor. A gente veio lá da casa da Jéssica. E vamos pra casa daqui a pouco, que eu tive que cortar o cabelo, galera. Porque amanhã tem aula, né? A Sofia tá de férias, mas as meninas não estão. E aí? Tá brincando, Sofia? Com essas bonequinhas, tu? Não acredito que tu tava brincando. Vai trocar a peruca. Vai trocar a peruca. Vai trocar a peruca, Duda? Aí, olha. Olha a Sofia quando ela tem aqui. Olha, gente, a bochechinha. Olha o batom. Olha o batom. Olha o batom. Olha o batom. Toda a bochechinha. Ela é bochechuda, né? Ela, Duda? Trocou? E as minhas estão aí brincando de toca live, gente. É a Duda aqui, trocando o cabelo da boneca. Não é toca live, não? Eu tô nem sei qual live. Toca live. Toca live. Não é não? Isso, toca live. Não sei dizer, não. Toca live e o old. É? Olha aqui. É, também tem o old. Querem mandar de mim, né? Vocês, sabe? Porque eu não sei se joga. Pringles. Pringles. Acertei? Eu não sabia, não. Eu já leia a Pingles. Não sabia, gente. É muito difícil. A Pingles de Ouro é muito fácil, né, Duda? Facílimo. Ela já comeram o bolo, o recheado, já comeram o brownie. É porque eu nem filmei, gente. De novo? Pelo amor de Deus. Aí não dá, né, querida? Aí não dá. É isso, gente. A rotina da noite aqui. Só descanso mesmo. Tô cansada, gente. Foi o dia inteiro. Também não é bom. Manteiga, pão bem mal mesmo aqui da padaria. A Duda também, ó. A Duda gostou daquele pão duro, como ela chama, mas a gente é mais que fina, né? Eu gosto de pão duro. Pão bengal. Pão duro, Duda. Pão duro é uma pessoa pão duro. Essa lá é de pão duro. O carioquinha, né, Chih? A Duda é pão duro. E as meninas estão aqui ainda jogando aqui, toca life world. Acertei? Toca life world. Acertei? Não. Acertei sim. A gente vai fazer bem aqui, ó, no salão de festa. É porque tá muito louca. Não, não é por causa que a luz do teu tá muito forte. Vamos fazer mesmo? Vamos. Vai fazer o que, ela? Ah, eu não tenho a ideia pra ela. Fazer o que, Ju? Tipo assim, o salão de festa. Porque agora tu alisou, tem uns carros. E aí eu tava lembrando, mãe. Não tem aquela festa que tem uns carros. Agora deu. Não tem aquela festa que tem uns carros. Eu tenho moto no hospital. Aí eu me lembrei. A gente, Sofia, bora pegar um lugar assim bem grande. Bora alugar pra festa na história da casa. Alugar até um ano. E ganhar dinheiro. Muito bem. No toca life world. Tem que falar world ainda. Não, não. Mas eu tenho que falar world. Meu Deus do céu. Galerinha, e aí? Se as meninas estão aqui, continua aqui no toca life. A Duda tá comendo pão e eu também. O Júlio chegou agora, foi cortar o cabelo. Mostra aqui, Júlio, teu cabelo. Cortou o cabelo. E a gente vai pra casa, né? Que ele já cortou, ó. Ficou bom. Não foi do mesmo jeito, não? Degradei. Fui o mais baixo, né? E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.